Hoje vamos começar o dia terminando o que a gente começou ontem, que foi a plantação das nossas mudas de beterraba. Vamos lá! Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canteiros para rastelar e plantar. Lá eu tenho cinco bandejas, cinco bandejas e uns miúdos. Então, creio que dê para encher esses sete canteiros aqui. Vamos trabalhar! Música 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 Música